E as buscas continuaram durante esta tarde. Uma pessoa foi detida com o veículo de um dos investigados, prestou esclarecimentos e foi liberada. A Justiça deve decidir em breve se derruba ou não uma lei que deu origem aos super salários na Câmara de Ribeirão. O juiz da primeira vara da Fazenda aguardava apenas um parecer do Ministério Público, porém ontem a promotoria se mostrou favorável a ação que pede a suspensão imediata de todos os benefícios dos servidores na Casa de Leis. 99 funcionários concursados da Câmara de Ribeirão Preto poderão ter que ressarcir os cofres públicos diante dos super salários recebidos desde 2012, com gratificações e adicionais. O Ministério Público deu parecer favorável à ação popular que pede a suspensão imediata de todos esses benefícios. Fere o princípio da legalidade, fere o princípio da impessoalidade, porque foram poucas as pessoas beneficiadas, ou seja, dá para perceber nitidamente que foi uma lei direcionada para beneficiar determinadas pessoas. Fere o princípio da moralidade, fere o princípio da eficiência, fere o princípio da razoabilidade. Então, por conta disso, é que o Ministério Público vai concordar com a ação popular muito bem elaborada pelo autor. O juiz Reginaldo Siqueira, da primeira vara da Fazenda Pública, aguardava um posicionamento da promotoria para decidir se vai ou não derrubar a lei que deu origem a essas distorções salariais. A discrepância existente no Legislativo e na Prefeitura teve início em maio de 2012, com um projeto de lei do Executivo que fazia mudanças no plano de cargos, carreiras e salários. A medida permitiu ao servidor concursado, que foi comissionado, incorporar aos vencimentos os valores que recebiam anteriormente. A proposta teve apoio unânime. André Luiz da Silva, José Carlos de Oliveira, o Bebé, Bertinho Scandiuzzi, Capela Novas, Coraúci Neto, Dr. Jorge Parada, Gilberto Abreu, Evaldo Mendonça da Silva, Giló, Glaucia Berenice, Léo Oliveira, Marcelo Palincas, Nicanor Lopes, Newton Gaiola, Samuel Zanferdini, Saulo Rodrigues, Silvana Rezende, Walter Gomes, votaram a favor. Cícero Gomes era o presidente da casa e Darcy Vera sancionou a lei. Todos podem ser responsabilizados. Isso vai depender de uma constatação, né? Então, não tem por que o vereador que não concordou com a lei ser responsabilizado. Então, nós temos que apurar isso e não tem como adiantar essa circunstância. O autor da ação popular é um dirigente do Partido Socialismo e Liberdade. Desde dezembro do ano passado, o PSOL está em busca de informações sobre esses pagamentos, que, segundo Sandro Cunha, é uma aberração jurídica. Foi criada uma brecha na lei para favorecer alguns apadrinhados. Uma telefonista que ganha 8 mil, outra que ganha 3 mil, por exemplo. Na mesma função, trabalhando pelo mesmo tempo, isso é totalmente inconstitucional. Nós temos que seguir o estatuto. Nós não podemos criar benesses para uns em detrimento de outros. Beneficiar uns em detrimento de outros. Foi isso que foi criado. A maioria dos concursados da casa recebe salário bruto superior a 10 mil reais por mês. Um relatório de vencimentos apresentado no Portal da Transparência mostra ainda que 28 servidores ganham mais que os vereadores, cerca de 13 mil. Mas ainda há seis funcionários que receberiam mais que o prefeito da cidade se não houvesse o desconto por extrapolarem o limite constitucional. Esse desmando aí, 18 milhões saindo pelo ralo aí da Câmara Municipal, com esses super salários, né? Esse parecer do Ministério Público, onde nós entendemos que foi muito bom, é aquilo que esperávamos. Agora vai depender do juiz também, né? Para despachar favoravelmente, que eu acredito que ele vai despachar. Porque o papel do Ministério Público é fiscalizar. E o papel de todo o Partido Público também é fiscalizar. Nós, o pessoal, estamos atentos a esses desmandos. O presidente da Câmara, Igor Oliveira, não quis se manifestar sobre o parecer da promotoria. Mas representando a mesa diretora, Orlando Pessotti disse que vai acatar qualquer decisão judicial. O vereador defende a correção das distorções salariais, entretanto acredita na cautela, ao analisar o ressarcimento dos valores por parte do funcionalismo público. Agora, como será feito esse ressarcimento? Qual o prejuízo que este servidor, que, digamos, não tenha culpa do que aconteceu em Ribeirão Preto, como que ele vai ressarcir o cofre público? Então, essa é uma decisão que precisamos ter muita cautela e muita calma para não afetar a vida de cada trabalhador na Câmara Municipal. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. Nesta tarde, a presidência da Câmara disse em nota que vai aguardar o posicionamento da Justiça e que vai acatar integralmente qualquer decisão. Afirma ainda que trabalha para aprimorar e otimizar o andamento da máquina pública. Já o jurídico da Câmara disse que, até o presente momento, a Casa não teve acesso à decisão do Ministério Público e não foi notificada. Em momento oportuno, se manifestará nos autos em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa e apresentará documentação comprobatória acerca da legalidade dos atos praticados. Por telefone, o vereador Bertin Scandiuzzi disse que, apesar de não se recordar da votação, devolveu todas as gratificações extraordinárias que foram consideradas ilegais. Já o doutor Jorge Parada disse que, quando a lei foi apresentada, eles não tinham dimensão do que estava acontecendo. Sobre a responsabilização dos vereadores, disse que precisa ler o documento na íntegra e então avaliar. Glaucia Velenice informou que os vereadores estavam mobilizados para votar o plano de cargos e carreiras do funcionalismo municipal. Léo Oliveira disse que votou de acordo com o parecer favorável do corpo jurídico da Câmara e que, se for constatada pela Justiça, qualquer tipo de irregularidade, ele é favorável à reparação. Nilton Gaiola disse que vai se inteirar sobre o assunto para depois dar um posicionamento. Samuel Zanferdini diz que não lembra de ter votado a favor e que desconhece o caso. Os vereadores André Luiz da Silva, Capela Novas, Corauce Neto, Cícero Gomes, Evaldo Mendonça da Silva, Giló, Gilberto Abreu, José Carlos de Oliveira, o Bebé, Marcelo Palincas, Nicanor Lopes, Saulo Rodrigues e Silvana Rezende não foram localizados. Já o vereador Walter Gomes está preso em Tremembé.